Olá amigos da plataforma YouTube, você que gosta de Minecraft, você que joga Minecraft, que é um apaixonado de Minecraft como eu, dá uma olhada aí. Então aqui é uma ilha, certo? Uma ilha aí, né? Eu gravei essa, fiz essas construções aí nessa ilha, né? Minha última construção aqui foi o farol, que está postado em shorts aí, né? Farol até, muito bacana esse farol aqui, olha, certo? Aí, ó. Opa! Ixi, controle aqui, controle aqui, controle aqui, é difícil aí, opa! Então esse aqui é o farol, e lá nós temos a ilha, certo? Então, o que acontece? Debaixo dessa ilha, tem um vilarejo subterrâneo, certo? E é isso que nós vamos ver agora, né? Nós vamos conhecer aí o vilarejo que tem embaixo desta ilha, certo? Então eu vou sair da minha esquina aqui, que a minha esquina está nessa, ó. Ele é um vilarejo bem construído aí no mar, certo? E nós temos uma entrada aqui, opa! Ixi, deixa eu ir para lá. E vamos entrar agora na cidade, digamos, no vilarejo subterrâneo, certo? Aí, ó, caímos aqui, certo? Isso! Bom, tem essa entradinha aqui, ó, que estamos embaixo da ilha aqui, certo? Então aqui, ó, aí, ó, já é o vilarejo convencional do Minecraft, você que joga Minecraft, né? Certo? Tá? Aí tem um pocinho aqui muito bacana, essas partes aqui, ó. Eu construí dessa forma aí, então em cima ele está a ilha, né? Certo? As construções, aquelas construções grandes estão em cima, né? Vamos entrar nessa... Nessa... Nessa casinha aqui, isto, olha aí. Estão dormindo, rapaziada, dormindo. É, os aldeões, eles dormem aí. Aqui tem essa parte que é muito bacana, certo? Tá postado em shorts aí. Essa passarela aqui, né? Muito bacana, ó. A passarela que eu construí aí, de volta de um lago, né? Certo? Ficou muito legal mesmo essa entrada aqui. Procurei caprichar o máximo, né? Nessa parte... Nessa parte dessa entrada aqui, né? Certo? Né? Bom, vamos aterrissar de volta aqui, certo? Aqui um laguinho, né? Um lago bacana aí, certo? Vamos ver se consigo entrar aqui. Isso. Aí, ó. Eu dei uma iluminada nesse... Nesse lago aqui por baixo, né? Certo? Tem umas tartaruguinhas aí andando, ó. Bem bacana, né? Esses modos do Minecraft é bem legal, né? Eu tenho uns modos de animais aí, ó. Vamos sair daqui. Vamos voltar aqui de volta, né? Certo? Fiz uma plantaçãozinha de horta aqui, né? Plantaçãozinha de horta. Uma hortinha aqui pros ordeões, né? Tem os papagainhos aí. Bem bacaninha mesmo esses modos... Esses modos aqui que tem essas... Esses animaizinhos, né? Tem um foguinho aqui que dá pra se esquentar, coisa e tal, né? Então, essa parte aqui é a parte da entrada, gente, né? Aqui tem aqui uma... Um negócio pra lavar aqui. Lavar a roupa. Beleza. Então, essa casa aqui é muito bacana, certo? Agora vamos entrar pra frente. Tem essa outra casinha aqui. Vamos ver como é que é. Estão dormindo também, hein? A rapaziada dorme, hein? E dorme, né? Mesmo estando debaixo da terra aqui, os ordeões, eles sabem quando é noite e quando é dia, né? Aqui nós vamos entrar aqui, ó. Eu dei um trabalho pra construir isso aqui, ó. Essa arquitetura aqui não é fácil, cara. É ruim de fazer essa parte aqui, né? Não é ruim de fazer. Aí nós entramos nessa outra parte aqui, ó. Né? Estão sempre embaixo daquelas construções grandes lá, né? Certo? Que eu tinha feito aí, que... Aquelas residências convencionais de... Né? Pra adulto, né? Daí aqui embaixo eu construí a vilinha dos ordeões aqui, normal, né? Aquelas convencionais aí, ó. Bacaninha. Continuam dormindo. Continuam dormindo, né? Aqui tem uma outra casinha pra esse lado aqui. Deixa eu ver aqui. Bonitinha essa casinha. Entra aqui. Acorda, rapaz! É a hora, ó. Mobiliadinho, né? Bem mobiliadinho essas... Eu gosto de mobiliar as casinhas aí, que elas ficam bem... Bacana, né? Deixa eu ver. Aqui, pessoal, ele tem uma outra saída, ó. Né? Ele tem uma saída. Na saída convencional, essa segunda... Nós entramos naquela parte lá, ó. Se vocês observarem aqui, ó. Olha aqui, ó. Tá vendo? Então, aqui, essa parte da construção da ilha, né? Nós entramos lá na outra lateral, lá. Agora nós vamos... Vamos descer. Vamos sair nesse... Sair nesse túnel, essa abertura aqui, né? Agora eu vou... Vou seguir em frente aqui, ó. Certo? Vamos seguir em frente aqui. Olha como é grande. Então, eu construí toda a extensão aqui, né? Toda a extensão. Essa parte ficou bonita. Essa casinha ficou show. Ficou show mesmo. É, tô indo pro lado errado. Tô indo pro lado errado, gente. Tô perdido aqui. Eu tô perdido aqui, né? Me perdi embaixo da... Do vilarejo. Vilarejo é grande, né? Tá certo, né? Aí, aqui, tem que ir pra lá, ó. Dá licença, dá licença, dá licença, dá licença. Aí, ó. Olha que bacaninha aqui, ó. Isso. Aqui que nós saímos, né? É, nós saímos aqui, certo? Aí, a gente volta e vai pro lado de cá, ó. Olha que bacana, né? Tem os... Esses guardiões aí, né? Aqui. Deixa eu ver pra cá. Pra cá também tem uma parte aqui que é ainda... Ainda pra ser construído, ó. Aqui eu ainda vou construir algumas residências. Não tem nada feito, certo? Mas já tá pronto aqui pra construir, ó. Né? Toda essa área aqui pra fazer, digamos, construir vilarejo, certo? Nessa parte ainda não está construída, né? Construí em toda a extensão da ilha. Por baixo, né? É, é... Achei eu que ficou bacana aqui. Bom... Eu não posso me perder aqui. Aí, aqui, pra cá, certo? É, se eu me perder aqui, não tem como, né? Bom, ali nós já vimos, né? Nós vamos aqui, tem um... E, ó, todas as casinhas são mobiliadas, hein? Agora já acordaram aí, os fazendeiros estão trabalhando aqui. Ô, senhor, tudo bom? Desplanta aí. Aqui tem uma outra casinha aqui bacana, ó. Mobiliadinho, né? Estilo, ó. Opa! Aí, vamos sair pro lado de cá, vamos sair pro lado de cá. Opa! Aí, ó. É grande aqui, hein, gente? Aqui, ó. Essa casinha aqui também ficou bacana, hein? Que aqui dá pra subir aqui, ó. Aí, ó. Tá? Bem legal mesmo, né? Eu tô construindo bastante essa vilareja aqui, né? Já tem a primeira parte, a segunda parte. O lado, ó. Ó, tem até uma hortinha aqui pra eles. Tem uns cavalinhos, tá? Tal. Bacana, gente? É. Então, você que gosta de Minecraft, né? Como eu, eu sou apaixonado pelo Minecraft, né? Então, eu vou construindo, ó. Aqui tem mais umas construções. Aqui eu aproveitei, aqui eu tinha um cogumelo, né? Acabei fazendo uma... Dá pra fazer uma dispensa, alguma coisa aqui, né? Opa! Essa parte aqui que sai... Aqui tem uma outra construção. Sai nessa parte de baixo aqui, ó. Essa casa. Essa casa ficou porreta, hein? Aí, ó. Ficou porreta mesmo, hein? Olha. Essa aqui deu uma casinha grande aqui, ó. Tem até dois andares nela aqui, ó. Olha. As mesinhas, as coisas e tal, né? Daqui a gente olha a parte de cá, né? Legal, né? Bacana do Minecraft é que você pode criar... Você pode colocar a sua criatividade em prática, né? E construir tudo aquilo que você desejar, da maneira como você desejar. Aqui a gente fez aí... Eu fiz algumas ornamentações aqui. Aqui tem um outro lago, também muito bacana, né? Vamos entrar nesse lago aqui. Olha só. Eu dei uma iluminada por baixo aqui, ó. E daí ele dá acesso, né? Ele dá... Transparência aí no fundo do lago. Bem bacana, né? Preciso notar aqui, ó. Aqui nós sai... Se nós sair aqui por volta, ó. Nós sair por... Pouca tá pra nadar, rapaz. Sai por baixo. Então, é uma... É uma... Como é que eu vou voltar? Ah, tá. 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 Voxa, como é que eu volto, rapaz? Voltei. Consegui voltar. Opa. Bom. Então, deixa eu só dar um aéreo aqui, ó. Olha essa casa aqui. Ficou show de bola, hein? Show de bola, né? Essa casa ficou muito bonita. Ficou legal mesmo, né? Então... Se eu vou construindo, eu vou criando da minha maneira, né? Não tem nada programado. Eu começo, coloco um bloco. Daí faço outro. Daí já vou fazendo desenho na hora, né? Então, uma casa nunca sai igual a outra. Sempre sai diferente, né? Certo? E aí, a gente sai por aqui, ó. Aqui tem umas partes que ainda falta construir, ó. Ó. Aqui dá pra ser uma casa boa aqui, né? Uma residência boa também, né? Certo? E aqui nós sai, ó, pessoal. Ó. Nós sai aqui nessa parte aqui, ó. Quando nós sai aqui, o que acontece? Olha lá. Olha lá. Tá vendo? Aqui nós estamos embaixo do mar, né? Certo, ó. Ó. Tem uma casa lá, que é a casa aquática, né? Que já tá no canal aí, ó. A... A... Digamos, uma casa embaixo d'água. E aqui nós vamos lá no farol. É, ó. Gente, aquele farol que tem, né? O sinalizador, que tá postado aí em shorts, né? Eu construí o sinalizador aí. Ó, tem um vidro ali que tem que arrumar depois. Aqui. Estamos saindo no farol, ó. Aqui nós sai para a parte de cima, né? Deixa eu ver aqui. Ó. Nós vamos lá no farol agora, dar uma olhada, né? Para nós ver o vilarejo, né? A vila, digamos, a cidade em cima. Na parte de cima, né? Isso. Aqui é uma parte de... De segundo andar aqui, certo? Opa. E aqui? Aqui eu tenho os... Tem os... Ó, o vilarejo. Vocês estão vendo o vilarejo lá, ó? Quer dizer, o vilarejo, ó. A vila grande, né? Com residências grandes. E eles cuidam aqui, certo? Agora eu vou... Deixa eu descer de volta. Vou descer. Vamos descer. Vamos descer. Opa. Desce, 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 desce. Esse é o Minecraft. É o mundo do Minecraft, né? O Minecraft é assim, né? Certo? É dessa maneira. Aqui nós vamos sair, pessoal, na parte de cima, ó. Né? Nós viemos por baixo do mar, ó. Vemos por baixo do mar, né? Certo? E agora nós já estamos saindo por cima, ó. Ó, vou mostrar pra vocês aqui. Tá vendo? Ó. Nós passamos lá por baixo, ó. Aqui, ó. Nós passamos por baixo, né? Dessa parte aqui, né? Certo? Que... Nós estávamos lá no vilarejo, lá. Então, ele vem por baixo, ó. Olha que legal. Aham. Aqui tem essa... E esse aqui é o farol, né? O farol aí, visto pro lado de fora, ó. Tá? Olha. Então, ali... Eles cuidam aí o sinalizador, né? Aí tem essa parte aqui em cima, ó. Que eu tinha gravado, ó. Ficou bem show aí. Opa. Aí, ó. É as montagenzinhas que a gente faz, né? Então, daqui dá pra observar toda... Toda a... A ilha lá, né? A parte de cima. A parte subterrânea é que nós estávamos vendo lá, né? Certo? Então, aqui... Olha. Aí, ó. Isso aqui é a torre, né? A torre do farol aí. Com o sinalizador que eu coloquei aqui, ó. Fica legal, né? Aí, nós vamos lá na parte... Vamos andar por cima da ponte aqui agora. Certo? Tá? Essa ponte aqui é bem extensa. Certo? Eu tenho vários mundos, né? É um desses mundos, né? Aqui, ó, pessoal. Nós temos aqui, ó. Deixa eu pegar aqui, ó. Pegar uns mundos aqui, ó. Opa. Casa submersia, né? É uma casa que a gente fez ali, ó. Vamos descer essa escadinha aqui, ó. Vamos descer essa escada. É uma casa debaixo de água, né? Você que gosta. É como eu falei, né? Tudo é uma questão de criatividade aqui, ó. No mundo do Minecraft, tudo é possível, ó. Tem uma... Opa! Tem uma casa aqui. Uma casa que eu fiz embaixo d'água aqui. Até que ficou legal, ficou engraçado, né? Isso aqui é... E engraçado que os aldeões, eles não saem, ó. Eles ficam lá dentro, ó. Lá, ó. Estão dormindo agora. Eles não saem. A gente consegue entrar, ó. A gente não consegue entrar, porque aqui é uma porta de ferro, né? Que eu coloquei, certo? Mas dá pra... Coloquei uma porta de ferro, senão ele sai, né? Daí ele sai, né? Mas não entra água dentro da casa. Se você colocar uma porta de ferro, não entra água dentro da casa. E com porta normal também não entra, né? Então ficou bem bacana essa parte aqui, ó. Que é submersa, né? Então essa parte aqui, que é a parte lá submersa e tem a casinha aqui debaixo d'água, né? Certo? Bom. Aí. Vamos subir de volta. Andando na escada debaixo d'água. Certo? Aí nós observamos aqui, ó. As entradas, né? Olha aí, ó. Isso. Agora nós saímos nessa parte convencional aqui, que é a parte da... A parte normal aqui da... Que eu tô construindo a parte de cima, ó. Do vilarejo, né? Que são as casas... As casas aí que... Que eu fui construindo, né? Já é a parte de cima do vilarejo, né? Ficou bem bonito essas residências aqui, né? Vamos dar uma volta, né? Aqueles túneis que a gente entrou lá, ó. São aqueles túneis lá, ó. Tá vendo? Aqueles túneis ali é que dá acesso ao vilarejo lá embaixo. Que é o vilarejo convencional do Minecraft, né? Essa parte aqui é uma parte que eu ainda tô fazendo. Dá pra construir bastante coisa ainda. Aqui é uma parte... Ó, tem outro túnel aqui. Que é aquele túnel que a gente saiu lá, né? Certo? Bem bacana, né? Esse aqui é um túnel, ó. Um túnel... Um túnel... Ainda tô construindo alguma coisa aqui ainda. Dá acesso nessa outra parte aqui, ó. Nessa outra parte, né? E aqui eu tô fazendo um outro tipo de construção, né? Essa parte aqui ficou bem bacana, ó. Bem bacana mesmo, né? Aliás, pô, não... Eu sei que... Aqui ainda falta fazer a calçada aqui pra ir naquela casa lá, né? Ainda vou sair aqui, ó. Nessa outra parte aqui. Vou andar, certo? Seria a calçada aqui. Vou fazer a calçada. Certo? Aqui, ó. Essa casa aqui é bacana, ó. Uma casa que tem aqui, certo? Ó. Essa casa eu tinha feito ela, né? Ela dá acesso lá embaixo. E dá acesso pra esse outro lado aqui, ó. Né? Aqui, ó. Então, aqui dá acesso, pessoal. Nessa parte bonita aqui, ó. Né? E aqui era uma casa aqui e eu queria fazer um acesso lá embaixo, né? Daí eu acabei construindo essa parte aqui, ó. Que eu achei bacana, né? Que daí da casa a gente descia lá pra baixo pra gente ter acesso no vilarejo. Ó que legal que ficou essa parte aqui, ó. Bem bacana, né? Aqui montei uma parte tipo um aquático, né? Essa aqui tem umas colmeias. Beijo. Tataruguinha. Aqui tem uma espécie de fundo, né? Aqui é mais uma vitrine que eu fiz aí, certo? Daí ele desce aqui, ó. E ele sai nessa parte de baixo aqui, ó. Deixa eu virar aqui que vocês vão ver melhor, né? Aí, ó. Ó. Ele sai nessa parte de baixo, né? Pra dar acesso nas, digamos, nas outras construções aí, ó. Que esse aqui é um vídeo do... Um vídeo do... Parecido com o do shorts. Um shorts que eu postei, né? Então, agora nós estamos dando a volta na ilha, ó. Finalizando aqui. Finaliza nessa parte aqui, né? Que é onde nós tínhamos iniciado, né? Lá pra trás, tá? Ó. Então, ele tem vários portais de entrada, né? Aí. É que nós entramos aqui, né? Certo? E essa parte que entra aqui nessa... Que é aqui que nós começamos aí a... A gravar, ó. Certo? Aí. Beleza? Ó. Voltemos a parte inicial. Certo? Então, galerinha amiga, você que curte o Minecraft. Você que gosta do Minecraft, né? Você que é apaixonado por Minecraft que nem eu, né? Eu posto vários vídeos, né? De construção de Minecraft, certo? Posto outros jogos também. Tenho vários conteúdos no canal e tal, né? Visite o meu TikTok. Visite o meu Instagram. Visite o meu canal, certo? Deixo um abraço pra você e espero que você tenha gostado desse vídeo, né? É um vídeo um pouco demorado, né? Mas eu quis mostrar toda a infraestrutura dessa ilha, né? Que eu fiz aqui, certo? É uma ilha onde eu construí um vilarejo embaixo, né? Vilarejo embaixo e uma parte em cima, né? Certo? Então, ficou bem bacana aqui, certo? Beleza, galera amiga? Então, deixo um abraço. Muito obrigado aos amigos que curtem meu canal, que sempre estão por aí, né? Certo? E deixa eu dar um aéreo aqui agora, ó. Bem-vindo ao mundo do Minecraft, Fênix! Até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho